Comecei com 11 anos, tinha um problema na coluna E o médico falou, vai praticar um esporte Eu já gostava de vôlei Já segui o vôlei E aí eu tive dom pra isso E com 13 anos já me chamavam pra jogar em São Paulo Com 15 anos minha mãe deixou E eu vim pra São Paulo Sinto falta naquela hora Agora vai chegar a Olimpíada Que vai ser aquela coisa de jogar final Isso eu gosto, sinto falta disso Dos jogos bons como eram Mas falta de treinado Dia a dia eu não sinto falta não Eu acho que o esporte ensina você a aprender a perder Eu acho que é isso Eu sofro, lógico Quando cada derrota que eu tinha eu sofria Mas isso é o que eu pensava O que eu posso melhorar pro próximo jogo O que eu posso fazer pra melhorar Eu acho que o esporte é essencial na vida de uma criança Estou aqui pra conversar com o Fernando Aventurini Que acabou de acenar aqui Muito bom Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem Estava aqui lendo sobre você E vendo seu Instagram E você se apaixonou de novo, é isso? Me apaixonei de novo Acabei de ver isso Muito bom, muito bom Muito bom, né? Quando o amor bate na nossa porta É muito bom E aí os dois gostam de ciclismo, é isso? Você acredita que eu conheci ele pedalando no Cristo Sozinha eu tava Que eu vou de fone de ouvido Aí de repente encostou um cara do meu lado Daí eu desliguei o fone Começamos a conversar, né? Você conversa, né? Você vai conversando aqui Conversando ali Conversando ali E aí, minha filha O papo foi dando certo Dando certo Dando certo Chega no postinho Ele fala assim pro amigo Encontrei a mulher da minha vida E eu falei, caraca Aí depois eu vim pra São Paulo Gravar meu programa Que agora eu já tô aqui, né? Que eu vou gravar amanhã E aí ele, enfim Aí que eu me conheci e tal E tamo junto já Muito legal Fizemos um mês agora E você ficou casada há anos, né? 20, quase 25 É, 23 anos mais ou menos É muito tempo, né? Muito tempo Suas filhas eu li também Muito bonitas, né? Elas Estão lindas Uma de 11 e uma de 19 Uma mulher já, né? E aí é uma de 11, Vitória Olha só Leda, te acompanho Desde 1900 Esse negócio de ser velha Tem isso, né? Gente Muito engraçado Que eu lembro Que era da minha adolescência Quando eu mudei pra São Paulo Não sei E tinha um programa de entrevistas Não era de redonda Assim, uma mesa redonda Eu fiz 20 20 anos e 8 meses também Tem censura Exatamente E agora eu tô aqui com você Você viajou o mundo todo Como é que você começa no voleibol? Você começa menina? Tem que começar garota, né? Comecei com 11 anos Tinha um problema na coluna E o médico falou Vai praticar um esporte Eu já gostava de vôlei Já tinha Já segui o vôlei e tal E aí eu tive dom pra isso E com 13 anos Já me chamavam pra jogar em São Paulo Com 15 anos Minha mãe deixou E eu vim pra São Paulo E aí começou a minha vida No vôlei, né? Nos primeiros dias Eu chorava Ligava Mãe Tô triste Não sei o que Ela falava Pega o primeiro ônibus E vem Você acha que eu voltava? Nunca voltei, né? Então foi assim Esse bem era Araraquara? Não, eu nasci em Araraquara Mas minha família mora em Ribeirão Desde os 6 anos Eu morei em Ribeirão E aí ele só voltou pra passear Nunca voltou pra ficar mesmo Eu joguei lá Ainda teve Na minha carreira Eu joguei ainda 2 anos Lá no clube Na cidade Que teve uma época Que teve time lá Mas depois também Depois fui embora de novo E agora você tá fazendo Um canal no YouTube? Um canal no Instagram? Tudo voltado pra saúde? É isso? Isso, isso Eu quando parei de jogar Leda Eu me vi depressiva Me vi desanimada Sem perspectiva do que fazer Eu tava muito desanimada Com meus joelhos Tavam muito ruins Quando eu parei A minha última temporada Não foi legal Porque o esporte De alto rendimento Não é saudável Saudável é aquele esporte Que você faz no dia a dia Então o barulho É aqui ou é aí? Aqui tem um silêncio profundo Parece uma panela Assim, enfim Não, não tem nem ninguém aqui Pra mexer panela E aí Nesse meio tempo Eu usava aquele implante hormonal No bumbum Sabe? Que a mulherada usa E aí Quebrou um dente meu Arrumei Quebrou de novo Quebrou de novo Uma amiga minha Dentista lá do Rio Falou Fernanda Vai ter um curso em São Paulo Que é o doutor Marco Botelho Que é um dentista Cearense E ele acha Que você está quebrando Seu dente Por causa da gestrinona Que você usa Porque a gestrinona O corpo não reconhece A gente produz Testosterona Progesterona Estradiol Mas gestrinona A gente não produz E aí foi quando Quando eu vim pra São Paulo Fiz o primeiro curso Dois fiz de semana Na segunda-feira Eu estava tirando O meu implante do bumbum Comecei a fazer A modulação hormonal dele Que é só de passar É só creme Que não passa nada Pelo fígado E aí eu fiz o segundo curso Fiz o terceiro curso Fiz o quarto curso Que é sobre câncer Então em setembro Eu acabei os cursos E fui mudando A minha alimentação Porque eu já sei Que o que faz a gente envelhecer O que faz a gente adoecer É o carboidrato E o açúcar de hoje Porque antigamente Não era tão ruim Mas hoje Está muito modificado E desde que eu cortei O carboidrato E o açúcar Da minha vida Hoje minha vida É muito mais feliz Faço a modulação hormonal Faço o jejum intermitente Faço a ozonoterapia E aí eu fui vendo Tudo que estava Me trazendo de benefício Eu falei Gente, eu tenho que passar isso Para as pessoas E aí foi quando Apareceu a ideia De fazer um canal 14 Minutos de Saúde Com o Fernando Aventurini No YouTube Que tem A primeira entrevista É sobre ozônio A segunda Com a Camila Cardinelli Que é sobre intestino Que intestina Nosso segundo cérebro Falamos sobre vaginismo Muitas mulheres sofrem Sobre problema de vaginismo Dor na relação Pompuarismo A mulherada da nossa idade Já tem que fazer Pompuarismo Para segurar o xixi Que começa aquela Incontinência urinária Tem personal trainer Norton Melo Que é um super personal trainer Tem sim Entrevistas de tudo Paula Varenha Que trabalha a cabeça Então se você olhar lá Você vai ter assim Uma série de entrevistas Uma doutora Lá do Rio de Janeiro Para você aprender A parar de fumar Para largar um cigarro Para quem fuma 20, 30 anos É super complicado E hoje tem método Para quem é viciado em droga Então hoje tem tudo Leda Você pode ter Só a gente Só não cura a morte O resto tem jeito para tudo Mas eu quero aprofundar Essa história do carboidrato Porque eu acho dificílimo Tirar o carboidrato E você tirou de vez Assim Não, não é de vez Hoje eu faço trocas Hoje eu como um pão sem glúten Hoje eu como Um macarrão sem glúten Hoje tudo eu tirei E fui aos poucos Nada radical Você consegue continuar Então aos poucos Você foi fazendo as trocas Hoje eu vejo Batata normal Eu como batata doce Batata baroa Aipim Inhame Entendeu? Tomo muita sopa De legumes A proteína é super importante Essa coisa de ser vegano Eu acho que não é certo Porque vai faltar Você vai ter que suplementar Algumas vitaminas Que a carne Só a carne tem O frango, o peixe, o ovo Então enfim Hoje eu estou quase uma médica Mas isso não teve a ver Com o corpo exatamente Porque você sempre praticou esporte Então você sempre foi magra e alta Teve a ver com o meu joelho Como minha última temporada foi ruim Com o Rexona O que que tirar o carboidrato Melhorou o seu joelho? Qual foi a relação? Junto Junta a modulação hormonal Que melhorou o meu joelho Que hoje eu faço modulação hormonal Junto com o GH Que é o hormônio do crescimento E junto Se você potencializar Tirando o carboidrato Que é isso que inflama o seu corpo Junto com o açúcar Que é isso que inflama o seu corpo Aí junta tudo Fica um espetáculo Entendeu? Se você fizer só reposição hormonal Você vai ter benefício Vai dormir bem Vai acordar disposta Vai enfim Uma série de coisas boas Mas se você cortar Isso Eu não quero que inflame o meu corpo Eu quero viver bem Eu quero chegar a 70, 80 anos Cuidando dos meus net Vê que você já é avó Não é uma delícia Você trabalhar com a sua neta Eu quero chegar bem assim Entendeu? Então É por aí assim Então hoje eu tenho ajudado Muitas pessoas Que tem Mulherada Tem muito problema de tireoide Muito 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 Entendeu? Então você fazendo A reposição hormonal Você consegue Melhorar tudo Largar De tomar remédio É sensacional E esse jejum intermitente Você consegue fazer De quantas horas? 14 Eu já fiz de 24 horas Mas hoje eu faço De 16 horas Eu acho que é que você entra O corpo já É o ideal Para você fazer O corpo Para dar uma relaxada Já troca as células velhas Pelas novas Eu acho que as pessoas Têm que começar Cortar o café da manhã Você janta 8 horas Aí chega de manhã Você não come E vai almoçar Meio dia Uma hora O ideal é fazer isso Porque você está dormindo Já são quase 10 horas 8 horas Entendeu? Então não é tão difícil Fazer Eu acho E você está se sentindo Super bem Super bem Impressionante Eu vi que até o seu cachorro Tem Instagram É isso mesmo? A Vitória Minha filha fez Instagram Do meu cachorro Ela é apaixonada Pelaquele cookie Ela pediu de aniversário Fui para a Fortaleza Buscar Porque ele veio do Piauí O cachorro Uma criadora De cavalier Que era lá do Piauí Aí nós fomos para o Beach Park Ficamos lá E a mulher levou o cachorrinho E a gente trouxe para o Rio Foi muito bom Caramba Uma produção mesmo Exatamente E você sentiu falta Quando você deixou o voleibol Umas três vezes Foi Duas vezes para ter filho E a última vez Foi Ah, sinto falta Hoje eu não sinto falta Sinto falta naquela hora Agora vai chegar a Olimpíada Que vai ser aquela coisa De jogar final Isso eu gosto Sinto falta disso Dos jogos bons Como eram Mas falta de treinar Do dia a dia Eu não sinto falta não Mas também você treina Todo dia Você anda Como é que você faz Com o seu ciclismo Todo dia você pratica Não Todo dia não Hoje eu pratiquei ciclismo Amanhã eu vou fazer musculação Aí eu vou variando Se eu estou aí no Rio Eu jogo Faço stand-up Jogo Frescobol Toda hora eu vou fazendo esporte O importante é se exercitar O problema é não ficar parada Porque o Covid está aí E está triste, né? Morrendo muita gente Infelizmente E você já teve, não? Não, não tive Nem se vacinou, né? Nem se vacinei Nem se eu vou vacinar Eu vou ter que vacinar um dia Porque quando viajar para os países Vai ter que ter a vacina Todos os médicos que eu converso Assim, muitos não vão vacinar Enfim Mas enfim Acho que uma hora eu vou vacinar Mas hoje eu não irei vacinar Mas no futuro acho que sim E aí você Você sofreu muito Com o final do seu casamento? Não Foi uma coisa super tranquila Tanto é que a gente é amigo até hoje A gente saiu super bem Porque era uma Foi um desgaste do casamento Muito tempo junto, né? E foi bem conversado Não foi Não teve traição Não teve nada de errado Então hoje a gente se dá super bem A gente se fala quase todo dia Eu continuo ajudando ele Ele me ajuda quando eu preciso Então assim Acho que é a melhor coisa Acho que todos os casamentos Deviam acabar assim, né? Para o bem dos filhos, né? É verdade Mas ele é muito Porque a gente tem uma impressão Do Bernardinho Muito bravo, né? Eu morro de medo dele Eu nem quero encontrar Eu olho de longe, assim Porque o filho é bravo demais É um lorde Não é Não tem nada de bravo Ele agora já está no bancinho, né? Ele era bravo na nossa época Lá com Cuba Naquela época Ele era muito bravo Aí ele foi melhorando Passou pelo masculino Aí depois as coisas foram melhorando E você Quando você Treinou Jogou E tendo ele como técnico Ele foi muito bravo? Não Ele é assim Eu treinava mais do que o normal Como o Bruno também treinava mais do que o normal Mas eu acho que é tipo assim Ele era Ficava de mau humor, né? Perdia o jogo Ficava aquele bico, assim, né? Não falava com ninguém e tal Dava dois dias e voltava a falar Mas no começo era chato Porque até ele acumular a derrota Demorava uns dois dias E mesmo assim Tu foi casar com ele, né? Cabeando esse bicão, né? Não, depois foi melhorando Só na hora de... Porque ele não sabe perder, né? Aquela pessoa que quer ganhar sempre, né? Obcecado pela vitória Mas deu tudo certo Isso é do esporte Ou você aprendeu a perder? Eu acho que o esporte ensina você a aprender a perder, né? Eu acho que é isso Eu sofro, lógico Quando cada derrota que eu tinha eu sofria Mas aí você pensava O que eu posso melhorar para o próximo jogo? O que eu posso fazer para melhorar? Então depois você fala Passou, né? Não dá para voltar o jogo Não dá para recuperar o jogo perdido, né? Então não adianta ficar remoendo mais do que precisa Isso eu acho que na vida No negócio, no trabalho, né? Eu acho que se você perder o negócio Tem que ver o que você errou Para melhorar na próxima, né? E como mãe? Como é que você é? Crio meus filhos Minhas filhas para o mundo Sempre criei Nunca fui assim Aquela mãe Eu fui soltando a rédea Aos poucos A Júlia de 5 anos Desde os 5 anos que ela viaja Sozinha Ela bota aquele negocinho Já viajava Tenho duas filhas Uma de escorpião E uma de sagitariana São do mundo, né? Então elas são bem Bem dependentes Como eu fui Eu queria que elas fossem Como eu fui Porque Lógico Você vai dando a corda A criança vai respondendo bem Você vai soltando Vai soltando Então sabe viajar sozinha Sabe se virar sozinha Já é uma mulher Qual que é a sagitariana? É a menor? Não A maior E como é que é Uma sagitariana? Eu tenho uma neta de sagitário Por isso que eu estou Eu me lembro Quando ela nasceu Uma astróloga me disse Ela vai colocar a mochila nas costas Vai dar tchau E você vai ver Não vai ver mais Vai levar um tempão É assim mesmo? É assim mesmo É do mundo Não é? Não tenta amarrar o sagitariano Porque ele pega e sai de casa É uma coisa assim, sabe? Tem que deixar Vai soltando a cordinha dela Vai dando autoridade pra ela Até pra não criar criança super insegura Não criar uma criança dependente dos pais Criar uma criança pra vida, né? Pra brigar na vida Então eu acho assim A Júlia é muito isso Ela desde Ela é aquela que assim Chegava com 10 anos Fala Mãe, eu quero fazer um intercâmbio Sei lá onde Ela foi pra Londres Foi pros Estados Unidos Então ela chegava e falava Mãe, tem que pagar isso, isso, isso Eu pagava, ela ia Fez intercâmbio pra Los Angeles Com 14 anos Ia Então assim Eu acho que É muito da mãe também, né? Ela sentir confiança na mãe Então era que precisava Eu tava aqui Mas nunca me deram problema Sempre estudaram sozinha Sabe assim São bem Bem E você não sofria De lá embora tão cedo? Não? Não Não Eu não sei As minhas amigas falam Você é louca Você larga suas filhas Não sei o que Não, não, não Gente, nada Filha pro mundo, né? A gente queria filho pra gente Pra ficar embaixo da asa Eu queria mais que elas fossem assim mesmo Pra eu pudesse resolver a vida delas Cada uma resolve a sua filhinha A Vitória também Já tem 11 anos Com 9 anos foi pra Londres No intercâmbio E aí chorava Igual eu Quando eu mudei pra São Paulo Chorava os dois primeiros dias Ela também Mãe Falava pra professora me ligar à noite Mas também Passa Passa E depois não queria mais voltar Então assim Eu acho que a gente tem que deixar Viver Vivenciar essa experiência Sabe? Eu acho que é muito importante Dar Pra que eles Vivenciam tudo isso Porque vai fazer falta Lá na frente Vai Vai fortalecer elas Como mulheres Entendeu? Vão ter Vão ter consciência Do que é certo O que é errado É muito bom Acho que Eu sou a favor De criar os filhos pro mundo E não pra gente E você Quando você saiu de casa Isso foi um tempão atrás É diferente de hoje Né? Também Você veio de Ribeirão Preto Pra São Paulo Pra morar sozinha Isso Isso Morava com a Fátima de Ribeirão E a Simone Storna De Brusque Então morávamos Nós três Em Santa Cecília E aí a gente treinava No clube e tal Aí a noite ia dormir Então assim As três chegaram juntas Em São Paulo E depois Cada uma foi pra um lado Mas assim Outra época Mas hoje Que nem eu vejo Hoje é muito mais liberal Hoje tá tudo muito liberal Né? Hoje o mundo tá muito Com essa coisa de mídia social Né? Outro mundo, né? Na minha época Eu não tinha telefone Você tinha que ir no orelhão Ligar pra mãe Né? Mas hoje Você vê que você fala FaceTime com o filho Você não tem nem sentido saudade Porque toda hora tá falando E você Você lida bem Com as redes sociais, né? Lido, sim Lido Depois eu demorei pra entrar Né? No Instagram Depois que eu entrei Eu fico feliz Porque hoje Que nem tudo Eu tenho muitos fãs do vôlei Né? Porque hoje Assim Hoje a gente tem Contato com os fãs Que nos acompanharam Lá atrás 20, 30 anos atrás Então é muito legal Hoje eu vou fazer 51 anos Em outubro Hoje eu vou fazer uma festa Para os meus fãs Do mundo inteiro Vai vir gente, né? Então assim Ó, teve um fã seu Que me mandou uma camisa Olha o que ele tem Olha isso Quem é ele? O Kiko de Tietê Ele tem uma Ele vai estar na sessão Acho que ele é presidente da Câmara Isso Ele vai estar na sessão Mas ele disse Sou fã da Fernanda Ele falou E mandou a camisa Achei hilário isso Ele tem a camisa Ele mandou Ele falou Você pode estar trabalhando Mas eu volto a ver a live Não sei o que É muito louco Tem gente que tem coisas Que nem eu sabia que eu tinha É incrível Incrível Então assim E hoje Como eu estou com essa área da saúde É tão legal Quando uma pessoa me manda assim Emagreci 30 quilos já Depois que eu comecei a te seguir Emagreci 20 quilos Quando eu comecei a te seguir Então eu falei Opa Tudo que eu estou falando As vezes as pessoas estão seguindo Está dando certo Entendeu? Então aí foi mais um sinal Para eu fazer meu canal Porque tem muita gente acompanhando E aí você escolhe como? Você escolhe um médico por semana? Como é que você trabalha? Esse canal Eu comecei Eu vou vendo Eu vou acompanhando no Instagram Vou vendo as pessoas que seguem essa linha De não tomar remédio De fazer as coisas naturais Aí eu vou acompanhando Hoje eu tenho uma assessora de imprensa Que me ajuda também Ver Senhora dá uma olhada Ela me manda o Instagram do cara Eu vou olhar lá Para ver Como é que ele faz O que ele não faz Aí eu falo Não, pode chamar esse Pode chamar aquele E a gente Agora amanhã Eu entro em estúdio Porque tem um estúdiozinho Aqui na Marginal Pinheiros Ali atrás Onde que é o Madeiro Sanduicheria Que é o container O doutor Juliano Que é sobre ozonioterapia Que é a primeira entrevista Do meu canal A gente ficou super amiga Ele tem um espaço lá Ele cedeu Para fazer o meu estúdiozinho Então aí a gente marca Meio dia Uma hora Outro Dois horas Outro Três horas Outro Então a gente grava Várias entrevistas Quando eu venho para São Paulo Ah, então você grava Aqui em São Paulo Mais do que no Rio É Daí depois ele vai para o Rio A gente grava uma leva lá Depois vem para cá Grava uma leva aqui Futuramente eu quero ir Porque eu tenho Vitória Tem vários médicos Que eu quero Tem em todo lugar, né Então a gente vai acompanhando E vai Às vezes um entrevistado Indica outro Então é legal Que são médicos Sair dessa coisa da farmácia Você tem que parar de ir na farmácia Você tem que parar de ir no supermercado Você tem que ir para a feira Você tem que descascar Mais do que desembrulhar menos Meio que isso, né Então tem uma leva Hoje tem muita gente Que segue isso Tem uma multidão Multidão Tem uma multidão Que dá entrevistas sobre isso Exatamente É bom que é menos gente doente Se as pessoas seguirem Tentarem mudar alguma coisa Algum hábito ruim Não é fácil Mas tem que ter força de vontade E você já teve algum hábito ruim? Hábito ruim na minha vida? Não Eu já tive Já tomei muito refrigerante Já tomei muito H2O Eu sei que não faz bem Já tive muito assim Nesse sentido, né? Mas Pode ter certeza Mas o pior hábito que você já teve Foi tomar H2O? Não, foi Eu nunca fumei Beber Eu bebo socialmente Nunca tive nada assim Que fosse Ou Um vício Louco Que eu não conseguisse parar de comer alguma coisa Nunca tive não Graças a Deus E você teve problema com peso a vida inteira Ou nunca teve? Nunca tive Nunca tive Teve épocas que eu tava mais magrinha Teve épocas que eu tava mais gordinha Agora eu tô mais magra do que na época que eu jogava Hoje eu tô mais forte do que na época que eu jogava Então assim... Você acha que eu tô mais forte por quê? Por causa de musculação, essas coisas? Por causa do ciclismo, da bicicleta E por causa da reposição hormonal Porque A reposição hormonal Que nem a gente repõe tudo que você tinha quando você tinha 20 anos, né? Então te dá disposição Com disposição você tem mais força pra malhar Você tem mais força pra fazer bicicleta Você tem mais força pra viver, né? Pode-se dizer assim E como é que é a sua rotina? Você faz todo dia bicicleta? Todo dia Que exercício você faz? Eu faço duas a três vezes na semana bicicleta Quando eu tô no Rio Porque eu tô em São Paulo agora Mas quando eu tô no Rio Eu vou subir montanha mais duas vezes na semana Eu faço frescobol duas vezes na semana Stand-up duas vezes na semana Aula de dança três vezes na semana E faço stand-up também duas vezes na semana Então assim, a minha rotina é Ou é praia, ou é academia Dança, amo dançar Fazer aula de dança, tudo de bom E você gosta de dançar mesmo? É, dança de salão, né? Aquela dança gostosa Música gostosa A gente tem professor maravilhoso lá Agora que voltou, né? Por causa da pandemia Agora que voltou Eu sou uma das mais novas Minha turma é só 55, 60, 70 É muito engraçado E aí você dança umas duas vezes na semana? Três vezes Segunda, quarta e sexta Três vezes Na Bodytech E ainda existe festa onde se dança? Digamos que não tivesse pandemia Existiria festa? Ah, no aniversário nós dançamos muito Meus 50 anos a gente dançou muito Tem esse DJ Sempre que tem aniversário tem dança, né? Tem DJ Tem um vai ter o DJ de novo Tudo de bom ouvir música Música faz parte da minha vida E as suas filhas vão pelo caminho do esporte também, não? A Júlia A Júlia jogou seis meses vôlei Na época que ela tinha 10, 11 anos Na escolinha do Bernardo Porque tem a EVB, né? Que é mini vôleibol A bola é menor A rede é mais baixinha A quadra é menor Ela não gostou Falou, mãe, não gosto de vôlei Ela foi fazer jazz Agora a Vitória ela já joga Já joga desde os sete anos Ela tá com 11 Já passou para... Porque começa com 2 contra 2 Você segura a bola Aí você dá um toque Aí a outra passa Depois vai aumentando Agora ela tá já com 3 contra 3 Daqui a pouco ela vai pra 4 contra 4 Até chegar no 6 contra 6 Então acho que a Vitória vai jogar Porque ela tem personalidade Ela gosta de esporte Eu acho que ela tem jeito pra coisa E você adoraria que ela jogasse ou não? Não Quero que ela faça uma coisa que faça ela feliz Se ela quiser jogar vôlei Já tem o Bruninho, né? Que já joga na família lá Que super bem Agora eu vou ver Ela é estudiosa também, né? A gente tem que... Eu acho assim Que a gente tem que dar oportunidade Acho que toda mãe É obrigatória Botar criança pra fazer esporte Seja ele qual for Primeiro natação Pra aprender a morrer, né? Pra aprender a nadar Aí depois bota no balé Bota no judô Depois começa a jogar futebol Vôlei, basquete Handebol, o que for Mas eu acho que o esporte é essencial Na vida de uma criança Essencial Você é madrasta do... Do Bruninho E você... Ele era pequenininho, né? Seis anos ele tinha Seis anos Quanto? Seis Seis Ah, seis Isso Era um garoto já, né? Garotinho, é Aí tava na época que morava com a Vera Aí depois morou com o Bernardo Em uma época Depois acabou que a gente foi pra Curitiba Aí ele voltou a morar em Campinas, né? Jogou badminton Depois que ele entrou no vôlei Aí foi Que é a história que a gente conhece É E elas curtem muito ele também, assim? Muito A mais forte, né? Sobretudo Muito Se ela for jogar Ela vai ter uma inspiração grande Não só em você Mas nele também, né? Exatamente 2016, né? Eles ganharam lá no Rio Foi tão legal A gente tava lá A Vitória chorava Chorava É muito bonitinho Que legal Bom, então é isso E lá vai você Com a sua página Com a sua história E seus esportes Exatamente Graças a Deus Quem precisar de ajuda Pode me mandar um direct Que eu ajudo E, enfim Vamos cuidar da saúde Vamos suplementar a vitamina D Porque o Covid Precisa, né? Pra você Se você pegar o Covid Se você tiver com a vitamina D alta Você vai ter quase nenhum sintoma E hoje em dia As pessoas estão muito presas É, é meio relativo Mas A vitamina D em alta É uma É uma vantagem, né? É um lado legal O zinco também Mas eu tenho muita entrevista de saúde No meu canal Sempre No Ciência Assura eu tinha E agora no canal tenho também Mas esse Covid É muito traiçoeiro, né? Muito Bate Pra cada pessoa Bate de um jeito De um jeito Exatamente É muito ruim Mas Temos que encarar, né? Temos que encarar E se cuidar, né? Não basta ter dinheiro Se você não tiver saúde Não há dinheiro Não basta ter nada Ele é implacável, né? Implacável Exatamente Mas tudo bem Vamos lutar contra ele Nos fortalecendo Exato Você pegou o Covid? Eu peguei Pegou? Mas passou bem Fiquei trabo Fiquei no hospital Nossa Por isso que eu estou te falando Minha vitamina D Estava altíssima Entendeu? Como está ainda Mas depende muito, né? De cada pessoa De cada história Mas escapei Graças a Deus E só fiquei no oxigênio Naquele caninho Não teve intubação Não foi uma coisa Foi pesado Mas não foi pesadérrimo Que bom, né? Então é um alívio, né? Agora vamos ver A gente nunca sabe, né? Se vai ter uma terceira onda Uma quarta Se vai ficar livre disso Esse ano Ou ano que vem Não sei Você já vacinou, né? Eu não vacinei Porque Não? Não, porque eu fiz aquele exame De De anticorpos E os meus anticorpos Estavam muito bons Porque acho que Dependendo da gravidade Da doença Também Fortalece É uma coisa Tão contraditória Mas é o que o médico Me explicou Eu estava muito bem Quer dizer Arriscar a vacina E arriscar Uma overdose De Neutralizante Entendeu? Então eu vou esperar Daqui a dois meses Eu faço de novo o exame Aí vejo Como é que estão Os neutralizantes Entendeu? Vai assim Devagar Mas eu não Graças a Deus Não fiquei com sequela E o olfato? O olfato Voltou normal Eu perdi Perdi o paladar Mais que o olfato Mas perdi o olfato também Mas foi voltando Voltando devagar É tudo devagar A pior coisa Eu acho o cansaço O cansaço Que você sente Depois Que você tem alta É muito doido Foi a coisa mais doida Que já me aconteceu Assim Porque eu fiquei Com um cansaço Estranho Entendeu? Entendi Eu nunca fui uma pessoa Disposta Se você falar Ah, praticar esporte Então eu nunca gostei Não gosto mesmo Não é a minha área Mas eu sempre fui uma pessoa Muito De muita ação De nunca ficar parada E tal E eu fiquei muito Assim Um cansaço Um cansaço mesmo De doença Sabe? Uma coisa meio Desanimada Sem força Para fazer as coisas E tal Mas com o tempo Também você vai levando Vai mudando Cada dia Um dia Você também se preocupa Faz uma fisioterapia Eu sempre gostei muito De fisioterapia Porque eu tenho dores No joelho E tal Por isso que eu perguntei Muito do joelho Aí Você vai Acostuma com fisioterapia E faz pro pulmão E faz Você quer Melhora Mas o cansaço Leva um tempo Que depende Das pessoas Aí depende De cada um Mas eu achei Bem forte Esse tal Desse cansaço Bem pesado É, imagina Fiz uma diferença Assim Não era eu Sabe como é? Você ficar Meio Desanimada De Qualquer coisa Descança Sabe? Lava dois pratos Tem que sentar É meio estranho Assim Não gostei não Mas agora Já voltou Agora já estou normal Já encaro No avô Tudo Quando que você pegou? Esse ano Ou ano passado? Fiquei em novembro Do ano passado Tive alta Em dezembro Fiquei aí Fiquei no hospital Dez dias E aí tive alta Mas a alta A alta Com um monte De remédio De Um monte De porcaria De antibiótico Antiporticoide E não sei o que E remédio Para trombose É muita coisa Que você toma Você fica bem debilitado Leva um tempo Leva um mês Mais de um mês Até Para você Isso sem Se não for Uma pessoa muito fresca Entendeu? Se for uma pessoa fresca Leva o tempo Mais um O Leda Você só tem uma neta? Só tem uma neta Caramba Ainda Espero ter mais um dia Quem sabe É um show dólar Incrível É um show dólar É muito fofa Ela é muito fofa Ela é muito engraçada E ela é bem Bem sagitariana Assim Bem independente Sabe? Bem metida mesmo Dois anos Uma vez Eu estava enchendo Uma bola Sabe aquelas bolas De pilates? Eu estava enchendo Uma bola de pilates E eu sou meio Sem jeito E ela sacou Que eu sou sem jeito Porque eu sou Ah, sem jeito Ela estava tentando Encher a bola Com pedal Aí ela Deixa comigo Eu falei Garota Você tem dois anos Como deixa comigo Deixa comigo Mas daqui a pouco Ela vai ser mais habilidosa Que eu Nessa parte Exatamente Se tiver que ir Tudo Tudo ela acha Que pode fazer Sozinha E ela fala Estou fazendo Sozinha Ela é bem Metidinha Ela é bem Metidinha E as crianças Dessa nova geração Parece que está Com um tipo De diferente São muito mais rápidas Nossa Eu não lembro Quando eu tinha Dois anos Mas eu suponho Que eu não chegava Nem perto Ela fala coisas E é debochada E sabe É provocadora É engraçado mesmo É um estímulo incrível Sabe Mexe com Sua cabeça Com seu corpo Com tudo Muito legal É um barato Você vai ver Daqui a pouco Você vai ter Vai ver É Minha filha começou A namorar já Mas acho que tem Que esperar Primeiro Carreira Você está fazendo Direito Tem que se formar Hoje em dia O tempo é outro Também Não é Não tem que correr Tanto Você teve filho Com que idade? 31 A Júlia E 39 Quais a vitória? 39 Mas também não era Primeiro para mais A vitória Veio assim No último suspiro Falei Vamos ter uma filha Daí ia chamar Ia chamar a Luísa Daí a gente falou Vamos chamar a vitória Nossa vida foi tão vitoriosa Em todos os sentidos Vamos dar um amo Para ela de vitória E aí ela foi vitória Uma fofa também Muito tudo de bom Filho É muito bom Filho é muito bom Você tem um filho só? Eu tenho um filho Entendi É uma maravilha Adoro São Paulo, né? Eu estou morando aqui Em São Paulo Entendi Um pouco por conta dele E um pouco por conta Que o Rio também Não tinha muito A oferecer mais Perfeito É Uma hora que fica difícil Mas eu adoro o Rio É Tudo de bom É tudo de bom mesmo Mas o ideal É ficar dividindo Entre o Rio e São Paulo Esse é o ideal É o ideal A pandemia me atrapalhou A pandemia me atrapalhou bastante Nesse sentido, né? Fiquei mais aqui do que lá, claro Fiquei um ano sem lá Mas agora já estou retomando Um pouco lá e um pouco cá Eu fico 15 dias lá Quando estou com as meninas E 15 dias aqui Porque a Vitória na separação Ela falou Mãe, não quero essa coisa De uma semana para cá Uma semana para lá Faz 15 dias 15 dias com meu pai 15 dias com você Falei, tá bom, né? Tá bom Ah, é? Com 10 anos Ela falou isso Falei, tá bom E tá dando super certo Porque fica, né? Pega a criança para cá Vai Depois vai para lá A criança fica igual um ioiô, né? 15 dias Acho que é um tempo bom Você quer viajar depois Ou você quer viajar antes, né? Acho que dá para tudo Dá tudo certo Estou gostando desse jeito Que ela escolheu E está sendo E ela mesmo que escolheu? Ela que escolheu E a outra? Não, a outra quando ela tem 19 Ela já pode ir e voltar Ela vai para onde ela quiser Mãe, vou dormir no Pedro Vou dormir no meu pai Vou dormir na minha mãe Vou dormir logo Faz e acontece Essa já foi Essa já foi Tá certo, Fernanda Um abração para você Muito obrigada Obrigada Um sorte aí Tudo de bom Beijão Tchau 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 Tchau